Então, mesmo não envolvendo vetores, esse exercício é importante. Porque, vou botar aqui na raiz, não, é em repetição, vai. Por que ele é importante? Porque, veja, é justamente como não seguir o Brutal Force. Eu vou dizer para vocês que as minhas questões são assim, vocês vão se sentir tentados a seguir o Brutal Force, mas nem sempre vocês vão conseguir. Nessa questão desse teste, vocês conseguiram. E se eu tivesse imaginado que vocês iam conseguir, eu tinha feito para vocês não conseguirem de jeito nenhum. Mas, como vocês, dessa vez, escaparam, prestem atenção como é que é. Por que eu vou fazer isso? Não é maldade, não. É para vocês aprenderem a pensar genericamente. Veja, por exemplo, eu pedi um número pelo teclado. Certo? Muito bem. Tem que declarar. Certo? E eu posso declarar uma variável chamada bit. Aí deve ter gente que pensou, ah, eu posso botar num vetor e comparar. Teve gente que fez isso. Eu posso fazer não sei o quê. Gente, não está nada disso. Nada disso. Então vamos lá. São oito bits, não é isso? Bom. E o que eu tenho que ver é se ele é igual ou se ele não é. Não é isso? Não é isso? Bom. Uma sugestão. Presta atenção na minha sugestão, porque isso serve para programa de busca que vocês fizeram. E tem muita gente que tem dificuldade com essa técnica. Ó, que nem a do flag. Eu ensino, falo, ah, isso é bobagem. Ah, chega na prova, não faz. Né? Então veja só. Gente, presta atenção nisso. Tem muitos programas, muitos, certo? Muitos. Que eu preciso olhar todo o conjunto de dados para saber se é verdade. mas basta um contra-exemplo para eu saber que é falso. É esse o caso, certo? Eu preciso olhar todos os bits, certo? Todos eles para saber que é igual, certo? Mas basta um bit diferente, certo? Para eu saber que o número está errado. Tá bom. Não é isso? Nesse tipo de programa, preste atenção. Nesse tipo de programa, a melhor coisa é você partir da hipótese de que ele está certo. Eu passo da hipótese de que está certo. Por quê? Porque basta eu encontrar um errado e eu digo, não, então agora está errado. Quer dizer, é um só que eu preciso achar. Certo? Então a hipótese igual, eu defino uma variável igual, por exemplo, é que é um. A hipótese é que ele está certo. Vamos dizer que um seja certo e zero seja errado. Certo? Então a hipótese é que ele está certo. Certo? E aí você pode, for, certo? Vamos ler os oito, porque no enunciado eu disse que leria os oito. For B igual a zero. O. Int B. Então o B vai começar com zero. B. Aliás, na verdade, se a gente quiser saber em que bit eu estou, não é? Bom, vamos chamar o bit um ou o bit zero, se vocês forem. Bit um. Um. B menor ou igual a oito. B mais mais. Tá? Bom. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou pedir para o cidadão. Digite um bit. Certo? E vou ler o bit. Novamente. Na prova, eu preciso ficar botando essas mensagens, digite um bit. Não, não precisa. Está perdendo tempo. Não precisa. O scanf é óbvio que precisa. Certo? Uma mensagem dizendo que o cidadão está não precisa. Agora, se eu mandar você imprimir alguma coisa na tela, precisa. Ah, professor, eu não achei que quando você disse que era para mostrar, eu não achei que precisasse, não. É claro que precisa. Bom, se eu mandei, imprimi. Certo? Ok. Agora, a grande questão é o seguinte. Quem é que eu estou testando? O 128. Aí, muita gente na prova pensou, bom, então eu vou ter que fazer dois elevados. Cara, não precisa. Você começa pensando, certo? Numa base que você quer testar, por exemplo. Não, base não é um bom nome. Vamos botar... Divisor. A gente bota começando com 128. Acabou. Certo? Bom, vamos lá. Ah, e agora? Como é que eu testo se esse bit... se esse bit está certo ou se não está? Certo? Como é que eu testo? Hã? Se o número... Esse é o número que eu digitei, é isso? E aí? O que é que é esse número? For maior do que quem? Hã? Do que o divisor. Porque se está todo mundo mundo, por quê? Vocês não fizeram uma questão dessa agora, pouco na prova? É isso? Se o número for maior do que o divisor, o que é que eu faço? Hã? Se ele é maior, significa que aquele bit existe, não é isso? É isso? Só que... Eu preciso testar se ele é maior que o divisor, quer dizer que o bit é 1. É isso? E... Se o bit é 1, o que é que tem que ter na variável bit? 1? É isso? Então... Veja... Eu estou partindo do pressuposto que está certo. Eu tenho que provar, então, que está errado. Concorda comigo? Ou se está certo, não me importa se está certo. Porque eu já estou partindo do pressuposto que está certo. Eu vou provar que está errado. Então, o que estaria errado? Se o número for maior que o divisor, e o quê? E o bit for 0. E... Bit... Igual a 0. Está errado? Está errado? Ou... Ó... Ou... Pode fazer isso? Pode. Aí, se eu quiser botar em 2i? Pode? Pode também. Ou o quê? Número. Na verdade, o número aqui é maior ou igual ao divisor, né? Não é só maior. É maior ou igual. Ou o número... Menor do que o divisor... E... Bit... Igual a 1. Certo? Nesses dois casos, o que eu posso afirmar? Que o número não é mais igual. Que o número é diferente. É isso? Então... Igual, né? Conhece o nome da variável? Igual... É igual... Ah, é igual a 0. Pronto. E agora? Que negócio de break? Nada de break. Não. Se vocês quiserem, vocês poderiam botar aqui um i. Vocês poderiam colocar um i. Igual ou igual a 1. Por exemplo. Se vocês quiserem. Mas é porque... Como eu disse para você que o cara ia editar a sequência binária inteira. Eu vou pedir a sequência binária inteira. Mesmo que eu pare de testar. Certo? E aí? Não. Ainda está faltando. Divisor. Na próxima rodada. Vai ser metade. Com isso, eu não preciso fazer potência nem nada. Eu vou dividindo por 2. Divisor é igual a divisor dividido por 2. Gostou, né? Não foi legal? Foi legal essa. É... Essa aí foi legal. Quando eu sair, if o quê? If igual foi igual a 1. Ou, se você quiser em C, 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeira. Aí você pode testar if igual, só. Sem precisar comparar com isso. Tá? Printf são iguais. Else... São diferentes. Acabou. É isso? Vamos testar? Vai, diz aí um número. 2, 5, 3. Certo. Em binário é o quê? 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... São diferentes? 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... 1... Então, o que é que está errado? Se o de... Ó, se o número é maior ou igual ao divisor. Ah, eu já sei o que é que está errado. O que é que está errado? Não. Menor ou igual não? Se é maior ou igual, o outro só pode ser menor, né? O que é que está errado? É porque é o seguinte, a cada rodada eu tenho que tirar o cara que eu já testei, certo? Então, o que acontece é o seguinte, no caso, o número tinha que ser igual ao número, eu tenho que tirar o divisor do número. Não pode ser menos divisor, porque pode ser menos divisor, porque pode ser que não tenha aquele número no divisor, certo? Concordam comigo? Pode ser que o 128 não esteja lá, se eu subtrair o negócio vai ficar negativo, pô. Não é ou se não, porque o meu IF está todo complicado aqui. Vocês já pensaram nisso, por exemplo? É o resto da divisão pelo divisor, certo? Numa divisão por 128, por exemplo, o que sobra é o que não é 128, concorda? De novo, de novo, de novo, de novo, vamos lá, agora, hein? Agora vai. Vamos lá. Qual o número? Vocês estão contando quantos números já foram? Agora vamos testar. Obrigado. Agora vamos testar o quê? Um erro, né? Vamos botar o 253? Vamos botar o 253? São diferentes. Bom, aí a gente pode fazer vários testes. Aí vocês dizem, olha, professor, numa prova, não vai ter esse negócio para rodar. O que eu faço? Teste de mesa. Um teste de mesa pegaria esse exemplo, certo? Ok? Agora, o que é que a maioria de vocês fez na prova? Ao invés de fazer esse for, certo? Foi lá no braço, certo? E testou um por um. Pou, 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 pou. Quer dizer, qual é a vantagem de você testar um por um? Certo? A única coisa que você não precisou fazer é isso aqui, ó. Só isso que você não fez. O resto você teve que repetir N vezes. Certo? Todo mundo fez isso. Todo mundo não, mas 95%. Então, o que eu fiz aqui? É justamente o que eu expliquei para vocês, gente. Se você generaliza um negócio, tá? Por que é importante você não fazer brutal forte? Porque você ganha tempo, gente. Numa prova, principalmente. E o problema fica mais elegante. Certo? Ok? E nem sempre vai dar para fazer o brutal forte. Certo? Da lista de exercícios. Tem alguma questão que pegou? Que vocês gostariam de fazer ou comentar? Vocês fizeram a lista? Eu estou achando isso muito bonito, viu? Eu aliviei o trabalho. Fiz um monte de concessão. Não é? Para fazerem a lista. Não! É, né? Está certo. Está certo. É porque você está fazendo o mercante, né? Vai ser que nem aquela história do furou o pneu. Você conhece, né? Do furou o pneu. Não. Essa você conhece. Essa é velha para caramba. Não? Que os alunos chegaram atrasados na prova e disseram Ó, professor, foi porque o carro furou o pneu. Você soube dessa história? Não conhece essa história? Não? Quatro alunos entraram na sala e disseram Ó, professor, é que o carro... A gente estava esperando com ele e furou o pneu. Não tem problema não. Aplica outra prova para vocês. Aí aplicou a prova com uma questão só. Qual foi o pneu? Bom. Então, você estava fazendo o mercante. Eu vou botar uma questão do mercante. Por falar em mercante, Teve alguém que se animou com o mercante E resolveu essa questão da prova? Ah lá, mercante, cara. Eu fiquei emocionado. O cara fez uma string com os pontos e vírgula. Saiu escaneando, tirando pedaços. Sério? Rapaz, foi uma sensação. Foi uma sensação. Não conseguiu... Hã? Não. 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 Por enquanto. Pode ser que em questões estruturas eu possa tirar e aí eu vou... Oi? Subi? Vamos lá. Questões da lista. Deixa eu ver. André. Ah! Você fez todas as listas, André? Não. A última lista de vetores e matrizes. Você sabe que esse assunto vai cair na prova? E você sabe que sem fazer exercício... Bom. Luiz Ernesto. É isso? José Ernesto. Ah, José Ernesto. Fez a última lista, José? Hã? E aí? Alguma coisa enganchou lá? Pegou? Nada? Conseguiu fazer tudo? É? Hã? Isso. Eu acho... É justamente... A questão é... Tem outro jeito... Veja, você tem que pensar o seguinte... Essa é uma coisa que não é o teu nome mesmo? Hã? Flávio. O Flávio... O Flávio... Eu nunca perguntei nada pra você, Flávio. Não, né? Não. Eu tenho que começar a perguntar mais pra Flávio. Vocês têm que me lembrar. Flávio. Flávio. Muito bem. Eu desliguei e desliguei. Então, preste atenção. Ele está falando da questão 8. Pelo menos, ao contrário de muita gente nessa sala que não chegou nem a ler a questão 8 ainda. A questão 8, ela diz o seguinte. Eu peço pra fazer ordenação de duas maneiras. Uma delas eu já fiz na sala. Que é o método de bolha. Mas tem outro jeito de ordenar? Tem. E tem algum jeito que a gente consegue pensar como ordenar? Tem. Porque tem três métodos que são simples de você pensar. Depois os outros. Como eu falei, existem vários métodos de ordenação. Não é um só. Tem uns que são muito difíceis de vocês bolarem. Até porque os caras que propuseram são caras, digamos assim, expoentes na computação. Certo? Obviamente. Mas tem três métodos, que eu não vou dizer quais são, que eu não quero dizer. São três métodos que são simples de você pensar. Basta você pensar o seguinte. Imagine que você tem um baralho de cartas. Certo? Você tem cartas. Ok? Então, pense comigo o seguinte. É você pensar num caso prático. Suponha que você tem um baralho de cartas. A gente faz isso o tempo todo. Você tem um baralho. E essas cartas estão desordenadas. O método de bolha é você ficar comparando sempre com o da direita. É o único jeito que as pessoas ordenam cartas? Não. Tem outros jeitos. Aliás, ninguém que eu conheço usa a bolha para ordenar carta. Você não vê o cara troca com a da direita. Não é assim que as pessoas ordenam cartas. Certo? Se você pensar como uma pessoa ordena carta, você vai descobrir o segundo método básico logo. Que é o jeito como as pessoas ordenam cartas. Certo? E aí, você pensa. Será que dá para tirar o método de ordenação daqui? Dá. Na verdade, tem três métodos de ordenações que são muito simples de vocês pensarem. Três métodos. Eu até sugiro, se você conseguiu dois, pense num terceiro. Porque tem três que qualquer um de vocês consegue deduzir. Certo? Ok? Mas eu não vou dizer quais são, porque senão eu vou resolver a questão. E aí, é justamente isso que eu quero que vocês pensam. Tá? O que mais? Diga, Gabriela. É Gabriela. Não. Gabrieli. Não, não fala tanto faz. Eu tenho que aprender. É Gabrieli. Gabrieli. Gabrieli 1. Eu sei que você é a número 1, pelo menos. É a número 1? É. Muito bem. Gabrieli 1. Diga. Qualquer ordenação. O desafio do mercante de ontem não era nem tanto qual é o método que você ia usar. O desafio do mercante de ontem é que você tinha duas chaves de ordenação. Certo? Isso poderia muito bem ser uma questão de prova. Podia muito bem ser uma questão de prova. Aquela lista. Foi por isso que eu botei para o lab de vocês. E vocês viram que eu tirei toda a parte do framework. Tirei tudo. A pedido de Gabriela 3. É Gabriela, não é isso? Para vocês fazerem o lab se preparando para a prova. Sem complicação nenhuma. Aliás, uma coisa que eu não sei se o pessoal chamou a atenção. É que cada leitura tem que ser numa única linha. Certo? Para funcionar no SUSI. Cada leitura tem que ser uma linha. Então é assim. Número do planeta, enter. Número do planeta, enter. Cada um é um SKF separado. Certo? Se você não fizer assim, não vai dar certo. Porque a entrada do SUSI está assim. Por que você está rindo? Deu certo? Então está bom. Então, vamos lá. Você é meio suspeito. Porque eu acho que você pode ter invadido lá o SUSI. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, o segredo ali é ordenar com duas chaves. Vocês conseguiram fazer? Conseguiu fazer? Não é muito difícil. É só você tentar pensar o método de ordenação. Agora, teve uma pessoa que me perguntou. É para botar por ordem de quantidade também? Não. É só por ordem de planeta e mercadoria. Certo? Quantidade, não. Se você ordenar quantidade, pode não dar certo no SUSI. Porque o programa de referência não está ordenando por quantidade. Aí, na hora que você tenta ordenar por quantidade, pode dar problema. Certo? Ah, uma coisa que você me chamou a atenção. Uma coisa que você me chamou a atenção, Gabriele. é que se você aplicar um método de ordenação diferente uma coisa que vocês tem que tomar cuidado, que eu não tinha prestado atenção mas vocês tem que tomar cuidado é o seguinte o método que eu apliquei foi o de bolha e o de bolha ele tem uma característica que você só troca se for maior então o que acontece é que ele vai, quando você tem duas mercadorias que são no mesmo planeta e a mesma mercadoria ele vai manter a ordem que foi digitado a ordem que foi digitado se você usar outros métodos de classificação ele pode mudar esta ordem e isso pode dar diferença no curso vocês tem que tomar cuidado que se duas mercadorias são duas compras mesmo planeta, mesma mercadoria tem que ser na mesma ordem que foi digitado só isso o que mais? hein? 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 certo certo, isso já é no aleatório isso Bom, tem dois níveis de eficiência Um que eu já comentei na aula passada Você lembra? Você achou que era maior Então você para, você não precisa continuar procurando Certo? Isso já é mais eficiente do que o aleatório Porque o aleatório O problema do aleatório é Se você não encontrar, você vai ter que ir até o fim Você para quando você encontrar Mas se você não encontrar, você vai ter que ir até o fim Quando está ordenado Eu achei um que é maior Ele para e pronto Eu não vou até o fim Então a vantagem A primeira vantagem do não aleatório Não aleatório É que eu consigo parar antes Eu consigo saber que eu não encontrei antes Isso é uma vantagem ideal Agora eu mandei um segundo nível Para os iluminados Algum iluminado conseguiu descobrir uma forma Mais eficiente Não é trivial Não é um negócio Se você não conseguir, não fique frustrado Porque não é um negócio Trivial não Mas às vezes aparece um Assim, sei lá Ninguém conseguiu descobrir um jeito mais eficiente? Oi? Entendi Entendi É, eu achei interessante essa sua observação Na verdade você está tentando otimizar Para o caso específico de você ter string Que você primeiro olha a letra inicial Na verdade Isso pode ter algum benefício Mas o próprio STR comp Quando ele olha Ele olha a primeira letra Se for diferente Ele já Ele já Ele vai te retornar um nível Então Não tem tanta Não vai ter tanta vantagem Não fala em gostos 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 Eu entendi o que você quer fazer Você quer fazer tipo uma indexação das letras Eu tenho letras E aí pela primeira letra eu já sei quem são os candidatos Aí você já viajou assim Lá na frente Muito bem, muito bem É uma solução interessante É uma solução muito interessante São essas coisas É quando a gente acha essas soluções Que nos dá felicidade em computação Porque a computação tem essas coisas Tudo bem Mas eu estou tentando pensar aqui Isso é verdade Vocês entenderam o que ele falou ou não? O que ele falou é o seguinte A letra inicial são 26 letras Certo? Então ele está pensando em montar um Como é que se diz? Um negócio que tivesse 26 posições E que letra A Ele tivesse ponteiro para todo mundo Que começa com A Não é isso? Letra B Então se o negócio começa com A E eu tiver em média a mesma letra no começo Eu já consigo eliminar um 26 árvores Tem uma menina procurando alguém lá fora Alguém está sendo procurado por alguém? Tem uma menina que toda hora olha para cá e olha para lá Bom Então Olha Quando eu disser vocês olham para a porta Porque às vezes você precisa dar um recado urgente para alguém Sei lá o que Ela já está olhando lá há um tempão já Bom O Tony está interessado em alguém aí Não sei também Vamos lá E aí você vai dividindo Mas É uma solução interessante Mas na verdade eu queria pensar uma solução que servisse para qualquer lista Suponha que fosse uma lista de números Certo? Qualquer lista que eu estou fazendo uma busca Já está ordenado Muito bem Muito bem Foi você que reduziu ou você conhecia? Ah Conhecia Não Tira Retira Retira os aplausos Ele já conhecia Quando já conhece não vai Retira os aplausos Bom Não Vai ou não? Vai ou não? Bom Ó É o seguinte Mas o que ele falou é É a solução para esse problema Essa é uma solução Muito famosa em computação Certo? Que aliás é uma das coisas que fazem algumas pessoas defenderem a ideia De que É De que Tem coisas que a gente aprende em computação Certo? Que podem ser úteis Para outras áreas que não só quem faz programação Certo? Eu vou dar um exemplo típico Suponha que você tem um mega fichário Com 10 mil fichas Certo? Um papel Já viu? Tem uns negócios que são assim Um papel Certo? E que você tenha que procurar uma ficha Certo? Vamos botar mil fichas Certo? Se eu disser para você Que com 10 acessos Só pegando 10 pastas 10 Estou falando que você só vai pegar e olhar 10 pastas São mil São mil Você só vai pegar e olhar 10 pastas Você vai conseguir achar ou não A pasta Você vai lá? Você já acredita em mim? Não, né? Mil fichas Ordenadas As fichas estão ordenadas O cara me coloca num fichário Fichário público de não sei da onde Certo? Fichário público de não sei da onde Aí ele diz assim André, é o seguinte Esse fichário Ele está ordenado por ordem alfabética Certo? Só que você só Mas não tem Não tem rótulozinho Não tem nada Você só consegue Saber qual o nome do cidadão Abrindo a pasta Você só pode abrir 10 pastas Será que eu acho? Muito simples Não, muito simples não Mas Muito simples não Mas Vamos lá Eu tenho mil pastas O que todo mundo faria É dizer Deixa eu olhar a primeira Só que se eu olhar a primeira Não for Olha a segunda Mas são mil Então O que eu posso fazer? Eu posso olhar a pasta do meio Eu pego a pasta do meio Mas por que eu vou pegar a pasta do meio do fichário? Há uma razão muito simples O fichário está ordenado Eu estou procurando alguém com a letra R Certo? Eu peguei a pasta do meio E o nome que está no meio é com a letra M O que eu consegui excluir? Metade do fichário Metade Porque veja Se a pessoa está com a letra R E quem está aqui R é o que eu estou procurando E M é o que está aqui Certo? Todo esse lado aqui Não está dentro Não está dentro Eu tirei fora a metade Eu estou com 500 fichas só agora Aí o que eu vou fazer? A mesma coisa de novo Eu vou pegar as 500 e vou para a metade Certo? A metade das 500 Eu venho para essa metade aqui agora Eu cheguei aqui nessa metade Está no S Por exemplo Eu comparei com S Agora estou comparando com S Está no S O que é que eu sei? Que nenhuma dessas fichas Estão dentro Concorda? Nenhuma dessas fichas estão dentro Novamente Novamente Agora eu tenho um quarto Só tenho 250 fichas para olhar Bom Se vocês fizerem uma conta matemática Quantos acessos no máximo eu faria? Cada rodada Divida o universo pela metade Certo? Então 2 Elevado Ao número de acessos Menos 1 Depois eu falo menos 1 2 elevado ao número de acessos Vai definir quantas fichas eu alcanço Certo? O menos 1 é porque Com um acesso eu alcanço quantas fichas? Uma Uma ficha, né? Uma Concorda? Com um acesso eu alcanço uma ficha Que é aquela que eu olhei Certo? Só que com Com dois acessos O que eu amplio aí agora? Para duas Com três acessos, quatro Certo? Hã? É, menos 1 Então é 1 Depois são 3 Depois são 5 Depois são E assim É uma progressão Isso significa que se eu tinha 1.000 Eu divido para 500 250 250 125 Certo? Em 10 acessos 2 elevado a 10 dá quanta? 2 24 Em 10 acessos eu consigo achar a ficha que eu preciso Só pegando 10 Passa Isso é impressionante Isso é impressionante, não é? Isso é impressionante A primeira vez que eu vi isso A primeira vez que eu vi isso Eu fiquei emocionado Eu disse Isso não é só uma questão de programa Você não precisaria nem fazer um programa de computador Isso é uma questão que foi concebida na área de computação Que a gente chama de busca binária É uma busca binária Isso Mas que poderia ser aplicada em qualquer coisa Eu mesmo já apliquei algumas vezes No dia a dia Eu já apliquei Eu não lembro assim que situação Eu acho que era uma lista de nomes Eu estava procurando Aí fui para metade da lista Eu fui fazendo Dá para você fazer Dá Ah, procura o nome de não sei quemzinho aí Ah, vai para o meio Pô, 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 pô Pachofa, tá bom Não No dia a dia Se você pensar Você pode aplicar essa coisa Você pode Pode fazer Então É A gente pode Quer ver? Eu poderia fazer uma questão de prova Eu poderia fazer uma questão de prova Se eu quisesse me inspirar nisso aqui Imagine Que eu estou fazendo Um teste da eficiência de um medicamento Certo? Um teste da eficiência de um medicamento Certo? E Eu tenho Dez ratinhos Por exemplo E eu posso aplicar Numa escala de Zero a mil Certo? O medicamento Certo? Uma escala de zero a mil Certo? Uma dose de zero a mil E eu teria que achar a dose exata Pra resolver Pra curar o rato E não matar Se eu der Um a mais Eu mato Se eu der um a menos Não resolve Certo? E eu tenho dez ratos Podia fazer um problema Como é que você descobre Qual é a medida exata? Certo? Então Se você fosse testando progressivamente Um, dois, três no rato Você ia matar os dez E os dez primeiros Não ia achar qual é a medida certa Mas eu podia testar 500 Uma dose de 500 no rato Morreu? Morreu É demais Não morreu? Mas não curou? É de menos Aí eu sei se eu vou aumentar ou diminuir Então Morreu Aí eu vou botar Metade Entre 500 e 1 Metade 250 Morreu? Metade Não morreu Então eu vou fazendo assim É uma busca binária Hã? Bom Coitados ratinhos, né? Bom É Então Pense Pense aí O seguinte Gente Eu poderia construir Vários problemas Desse tipo Entendeu? Como é que é? Então Eu vou deixar Uma coisa Um desafio interessante Para vocês É como implementar Uma busca binária O programa Para implementar Uma busca binária É um programa lindo Lindo Vale a pena vocês fazerem É lindo Vocês imaginam Como vocês implementariam Isso ou não? Não é tão difícil não Não é tão difícil Ele é bonito Mas não é difícil Ele é um programa Gostoso De se implementar É pura matemática Na verdade Certo? Esse meu vetor É numerado de 0 A 500 Ou a 499 Ou é mil, né? A 999 Certo? Bom Como é que eu calculo A metade dele? Vejam Isso é o que eu digo Para vocês Ao invés de começar A fazer o programa Modelem no papel Primeiro Tá Então Como é que eu calculo Este meio Bom O número é par Então não tem Meio exato Certo? Aí como não tem Meio exato Eu uso da esquerda Ou da direita A questão é a seguinte Tem um número par Não existe Um número exato Certo? Como não O número exato A conta não vai dar certo Eu uso A metade da esquerda Ou a metade da direita? Hã? É arbitrário? Você acha? Agora É arbitrário Tá certo Agora Você quer ver uma coisa Mais impressionante ainda? Presta atenção No que eu vou falar agora Presta atenção Agora Todo mundo aí Presta atenção Aqui agora Presta atenção Se ao invés de cortar Pela metade Eu sorteasse Uma posição Qualquer Dos outros Sorteasse Certo? A cada rodada Sempre Respeitando Tipo assim Eu sorteei Uma posição qualquer Aí eu vou saber Se é maior Ou se é menor Não é isso? Então se for maior Eu pego a metade Daquela posição Que eu sorteei Para frente Se for menor Daquela posição Para trás Então A lógica É exatamente a mesma Só que ao invés De ser na metade Eu sorteio Uma posição Certo? Vocês acham que o resultado Vai ser o mesmo? Na média Na média Aproximadamente o mesmo O que vocês acham? Para um grande número De operações Na média Vai dar a mesma coisa Pelo seguinte Se Você der sorte De no sorteio Do lado Que você De um lado Quer dizer Você ficar com o lado Menor Para pesquisar Você vai ter Uma vantagem Certo? Porque você vai ter Menos agora Certo? Se você der sorte Se você der O azar Ficou maior Mas você não vai dar O azar sempre Isso é a probabilidade De estatística Você não vai dar Sempre o azar Então Uma vez você vai dar O azar Uma vez você vai dar O azar Uma vez você vai dar O azar Então o que vai acontecer É que na média Você vai dar A mesma coisa Ok? Mas é mais simples Do que sortear É mais simples Cortar no meio Então a gente corta No meio Certo? Sim, mas nós estávamos Em que? Ah, não Como implementar Como implementar Então Tanto faz Se você vai pegar A metade da esquerda Ou a metade da direita Tanto faz Certo? Então Nesse caso Eu poderia dizer Que eu vou pegar Quanto? 500? 500 Como é que eu calcularia Esquinha? Você pode pegar O 999 E dividir por 2 E fazer um arredondamento Por exemplo Ou se você não quiser Arredondar Tá? Para simplificar O seu algoritmo Você só trunca Ele ficaria 499 Não é isso? Sim, diga Estêvão É isso? Estêvão Ou mais um Certo? Nessa primeira divisão Funciona E na segunda divisão Supondo que eu quero A metade maior Como é que eu calculo Esse S aqui agora? Hã? O início Mais o fim Dividido por 2 Você acha que dá certo É o início Mais o fim? É isso? Vamos ver Vamos supor Que esse 6 É 499 499 Mais 999 Dá quanto? 1498 Dividido por 2 749 É isso? Aí o cara diz O cara faz conta pra caramba Não, é porque eu aproximei pra 1500 Divido por 2 Dá 750 E aí você tira 1 749 Não, não Eu tô tentando chegar ao raciocínio Pra sempre poder calcular a posição certa Certo? Isso aí que dá de 749 749 É exatamente essa posição entre esse e esse Então a conta Proposta por Gustavo É Gustavo ou não? A conta proposta por Gustavo tá certa Quer dizer Se eu sempre pegar O que eu vou chamar de limite esquerdo Somar com o limite direito Dividido por 2 Eu sempre vou achar o meio Então eu vou precisar Obviamente vocês estão vendo agora Que eu vou precisar de um negócio Pra ficar andando assim Pra ir reduzindo o lugar Que eu tô olhando Certo? Até eu achar Não é bonito esse programa? Vocês estão emocionados? Vocês estão felizes Por terem feito computação? Não dá uma felicidade Assim? Em outras áreas não tem isso Não tem isso Bom Então É Isso é busca binária Mais dúvidas sobre a lista? Não? Bom Então Antes de a gente concluir a aula Eu quero ter uma pequena conversa Sobre avaliação Certo? Eu quero ter uma pequena Uma conversa sobre avaliação com vocês Muito importante Então deixa eu Parar a gravação Porque isso não